Fala internet, beleza? Geralmente na sexta-feira eu coloco uma dica relacionada à fotografia, mas como a gente vem com bons vídeos e uma boa resposta do pessoal sobre as dicas de Lightroom, hoje eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente do que geralmente eu coloco no canal. Vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar na prática com uma fotografia com os painéis que a gente estudou até o momento. O que a gente estudou? O painel básico, a curva de tons, o HSL cor IPB e a tonalização dividida. Eu vou trabalhar com esses quatro painéis em conjunto com alguns filtros para a gente ver o que a gente já sabe fazer, como a gente já sabe brincar com o Lightroom somente usando esses painéis. São painéis extremamente importantes onde você consegue fazer muitas correções e muitas melhorias nas suas imagens. Ah, e antes da gente começar, não se esqueçam, o e-mail para enviar as fotos e os vídeos para mim mudou. Então não se esqueçam, continuem enviando as suas fotografias que eu vou divulgar o trabalho de vocês aqui no Back to Basics. Alguns detalhes importantes, não se esqueça, a fotografia que você me enviar, ela tem que estar obrigatoriamente no seu Instagram, tá? Eu vou dar preferência para o pessoal que mandar a fotografia e link de Instagram, porque eu gosto de fazer aquele videozinho curtindo e comentando as fotos de vocês que eu mais gosto. Então, bora evoluir? Delícia! Bom, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com retrato e vamos tentar dar um aspecto cinematográfico para essa nossa fotografia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aproveitar esse posicionamento, esse enquadramento que eu tenho e tirar uma fotografia. Então tá, agora que eu já fiz o retrato, vamos aqui para a tela do computador para a gente começar a usar os painéis que a gente já estudou. Então, a foto está aqui, eu usei a 50mm 1.4 na 6D, a foto foi em 1 para 200, em f 1.4 para a gente ter bastante desfoque e o ISO em 160. Na realidade, o ISO estava automático, eu tenho duas iluminações, uma de cada lado, vocês podem perceber aqui, ó, que esse lado do meu rosto está iluminado, esse outro lado está iluminado e no centro não tem tanta luz, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um corte nessa fotografia. É isso aí. Pronto. Então, é o seguinte, a primeira correção que a gente vai fazer é aqui no painel básico, ok? Nós vamos aumentar, diminuir, na verdade, um pouquinho o contraste. Vamos diminuir um pouco os realces e aumentar bastante as sombras, tá? O cabelo já fica com esse aspecto e o rosto também. Então, em relação à clareza, eu vou aumentar um pouco a clareza dessa fotografia e quando a gente tenta dar um aspecto cinematográfico para a sua fotografia, geralmente a gente diminui a saturação das cores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir mais ou menos em, aqui, ó, menos 25 a vibração e na saturação eu não vou mexer. Vocês estão vendo que eu já tenho um aspecto bem legal. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma esquentada nessa fotografia, olha lá, ó, vou dar uma esquentada e vou trazer esse painel de colorir um pouquinho para o magenta, tá? Para eu poder trazer um pouquinho mais de magenta para a minha composição. Beleza? O segundo passo é vir aqui na curva de tons e criar um contraste com curva em S. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, tem que ser bem sutil. Vou aumentar um pouquinho aqui e vou acinzentar um pouquinho os pretos. Vou fazer uma mudança bem sutil, tanto nos pretos quanto nos brancos. Beleza? Tranquilo até agora, né? Vocês estão vendo que a foto já está ganhando um aspecto bem diferenciado. Aqui no painel de HSL eu não vou usar muito, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco, mas bem pouquinho, a saturação dos tons de pele, que geralmente está aqui no laranja. A gente clica aqui, ó, o tom de pele, ele basicamente está no laranja e no amarelo. Então, eu diminui um pouco, só menos 5 pontos no controle deslizante da saturação do laranja. Tá, ok. O que a gente vai fazer nesse painel de tonalização dividida? Olha lá, para quem não assistiu, a gente vai usar o círculo cromático para procurar um contraste de cor que deixe a imagem mais bonita. Então, eu vou usar o nosso querido e famoso Teal & Orange, né? Que é esses tons de azul nas sombras e esses tons de laranja nos highlights. Então, tá, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Lightroom e eu vou fazer o seguinte, nos realces eu vou escolher, olha lá, vocês já veem que quando eu clico aqui ele já muda completamente, né? Vou fazer de novo, olha lá, eu vou, vou, cliquei aqui, eu não quero nada muito saturado, justamente o aspecto cinematográfico ele tira essa força das cores da sua imagem. Então, eu vou colocar aqui embaixo no laranja para os realces e nas sombras eu vou colocar o azul, olha lá, bem pouquinho, tá vendo? E o que que acontece? Aqui no equilíbrio eu posso colocar mais cor nos tons de sombra, deixar que a predominância maior seja nos tons de sombra ou então nos tons de realce. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer mais tom laranja para a minha fotografia e vou saturar um pouco mais o azul. Olha lá, já dei um aspecto bem diferenciado. Beleza, aqui a gente já tem uma imagem muito legal, só usando esses painéis aqui, deixa eu diminuir um pouquinho a saturação do tom de pele. Tá, aqui eu já tenho um aspecto bem diferenciado na minha fotografia, eu tenho um clima bem cinematográfico, vocês já estão percebendo, né? Claro que a gente pode dar uma melhorada, pode dar um aspecto mais cinematográfico ainda, usando esses filtros. Calma, eu não expliquei os filtros ainda, mas eu logo, logo vou explicar. Eu já vou terminar os outros painéis, mas no vídeo de hoje vocês já podem dar uma olhada mais ou menos como é que eu estou trabalhando com eles para poder entender. Mas não se preocupem que eu vou explicar o funcionamento de cada um desses filtros aqui, tá? Hoje eu vou usar basicamente o filtro radial. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, fazer um filtro radial. Olha lá. Vou apertar Alt no teclado e apertar, vocês estão vendo que aqui muda, né? Tá, é feito, quando eu aperto Alt no teclado ele muda para redefinir. Então, eu vou clicar, que eu vou redefinir todos os controles deslizantes em zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente pegar esse cara aqui, ó, e vou diminuir completamente a clareza dele e vou diminuir completamente a nitidez dele. Bom, o que acontece com isso? Eu vou criar mais ou menos um efeito de bokeh, um efeito de desfoque no fundo, fazendo isso. Claro, eu já fotografei com a 50mm em abertura 1.4 e eu já tenho bastante desfoque no fundo. Eu só estou fazendo isso para mostrar para vocês que a gente pode fazer esse efeito para conseguir um pouquinho mais de blur, um pouquinho mais de desfoque no fundo da cena ou em uma determinada área da sua imagem. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir também o contraste e diminuir um pouco a exposição. Eu vou criar uma vinheta e vou colocar toda a atenção de quem olhar para a foto para o meu rosto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar ele e vou inverter a máscara. Eu vou apertar em Alt e vou clicar em Redefinir. Beleza? Então, agora eu tenho uma máscara que ela está invertida, ou seja, ela não vai aplicar na parte de fora, vai aplicar na parte de dentro. E eu vou trabalhar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa claridade e vou aumentar. Eu vou pegar a nitidez e vou aumentar. Vou dar mais uma esquentadinha e uma dessaturadinha na imagem. Olha lá como é que fica o aspecto bem legal. Vou aumentar as sombras um pouco mais e vou diminuir um pouquinho mais o contraste, ok? Eu quero que essa região aqui tenha um destaque total na minha fotografia. Então, já consegui dar esse destaque, né? Vamos dar uma olhadinha como é que eu fico sem as máscaras? Olha lá, ó. Sem máscaras, com máscaras, ó. Beleza? A gente pode brincar ainda um pouquinho. Vou clicar em novo e vou dar um pouquinho mais de destaque para o meu olho. É isso aí. Vou colocar ele aqui. Vou clicar em Alt e redefinir de novo. Inverter máscara para o efeito ficar aqui dentro. Eu vou aumentar bem pouquinho a exposição, aumentar a claridade, aumentar a saturação e aumentar a nitidez. Nesse caso, na fotografia, eu geralmente tenho trazido tons mais quentes e aconteceu que o olho ficou com um fundo um pouco amarelado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a temperatura e vou trazer um pouquinho mais de tons frios para essa temperatura, que daí esse branco não fica tão amarelado, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar de novo. Vou colocar esse nosso amigo nesse olho. E é isso aí. Vamos dar uma olhada? Sem os efeitos, com os efeitos. Olha lá. Tirei aqui. Aí, no final das contas, a gente vai vir aqui e vai começar a fazer uns ajustes mais finos, né? Eu vou fazer assim, ó. Diminui o contraste, mas eu vou aumentar um pouco a exposição da imagem para eu ter um... Como é que eu vou dizer? Para eu ter um destaque direto no meu rosto. E o ruído a gente não precisa mexer. Eu vou dar um pouquinho mais de nitidez e de clareza no meu rosto. As sombras já estão bem altas. Vocês estão vendo que eu fiquei com o cabelo bem destacado com um tom azulado, né? Fica bem legal, né? Eu gosto desse aspecto. Então, pessoal, essa é a imagem com efeito final, somente usando esses painéis que a gente já aprendeu. E essa é a imagem original que eu tirei. Então, eu tenho um aspecto cinematográfico muito legal, muito intenso, que traz uma sensação, um sentimento diferente quando a gente olha para essa foto, né? Quando ela está original, a sensação é uma. Já é uma foto legal, bem tirada. Só o Andrei, que não é o modelo mais bonitinho da face da Terra, né? Até que dá para passar mais ou menos. E depois, com os efeitos aplicados, a sensação de olhar para a foto muda completamente, tá? E tudo dependendo do tipo de cor que você colocar, do tipo de efeito que você colocar, você pode fazer na mesma fotografia várias sensações diferentes. Então, eu dei um ar meio de cinema antigo para essa foto. Você pode dar um ar mais vivo, mais alegre. Você pode trazer uma sensação meio obscura para a sua fotografia diretamente na sua pós-produção, tá? O Lightroom é uma ferramenta extremamente poderosa. É uma ferramenta muito boa e muito fácil de se usar. E, claro, quando a gente aprende para que serve cada um dos controles deslizantes, a gente vai conseguir resultados como esse. Beleza, pessoal? Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente já aprendeu até agora esses primeiros painéis aqui, ó. O básico, curva de tons, HSL, tonalização dividida. Falta esses outros aqui que não são bem de correção de cor. Eles são para corrigir outro tipo de problema, outro tipo de coisa. Mas a gente vai, quarta-feira que vem, nós já vamos para o painel detalhe e a gente vai aprender a mexer com a nitidez e o ruído nas fotografias. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, se vocês estão gostando do meu trabalho, por favor, fortalece com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais e aquele abraço... Delícia! Tchau, 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 tchau.